Que vida que pede, vem, 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 paraíba Ontem eu estive com ele, andando, eu dei um rolê, João Pessoa, com ele ontem Ele só me mostrando, olha ali ó, o pitel que a gente divulga na televisão Esse aí tem qualidade, tem estrutura de qualidade, viu? Central Parque, localizado no José Américo, apartamento 3 quartos, tá? Com 59 metros de área construída, empreendimento fora de lazer, piscina, ó, salão de festa Então você, meu amigo, que é autônomo, mas tem movimentação bancária, faturas de cartão de crédito, boletos bancários Está sem restrição no seu nome, de 18 a 50 anos, mande sua documentação agora Ó, deixa eu dizer um negócio a você, a gente tem que aproveitar a onda do momento, tá? A onda do momento tá tendo uma flexibilidade, tá tendo uma abertura agora pra financiamento Exatamente Atenção você, a oportunidade de agora, possa ser, se torne mais difícil no futuro, né? Bem próximo aí Bem próximo Então vamos agora, utilizada a oportunidade que pode estar na sua mão, meu amigo Exatamente Você que tem uma carteira assinada aí, um mês só de aluguel Primeiro mês de carteira assinada, primeiro conta a chefe, a porta tá mandando a documentação também Não, mas eu não tenho carteira assinada, mas eu sou trabalhador Não tem restrição de 18 a 50 anos, manda a documentação Eu tenho fatura de cartão, eu tenho conta no banco Isso Fatura de cartão de crédito Eu tenho uma empresazinha a meia, eu vendo cachorro quente Manda a documentação, uma documentaçãozinha que a gente aprova a carta ainda hoje Pera aí, mas você que tá em casa vai entender o que eu tô dizendo aqui Você vai imaginar quanto é que você paga de aluguel E eu vou te dizer quanto é que tu vai pagar aqui no que vai ser seu Eu tenho, vai ser só seu Isso Parcelas em média de 570 reais com documentação de TBI, cartório incluso, tá? E você tem a possibilidade de sair com zero de entrada Ó, já tá avaliado o prédio pela caixa econômica Caixa econômica, toda segurada pela caixa Ou seja, aí o que acontece, o construtor, que é o sócio dele, tá? Vai fazer uma viabilidade pra você, zero de entrada Exatamente Não é isso? Tô traduzindo Exatamente Parcela de quanto? 570 reais, localizado no José América Agora, já falei demais, diga seu número, porque o povo vai ligar pra você 99333-3903 é o meu E o de pai, o de pai? E o 98811-0781 é o de América do Titor, ele está lá no escritório ali no José América Na rua da Igreja Católica Se você não tiver, não quiser mandar documentação, vai até nosso escritório lá ali Ou então, fala com ele, marca, ele vai mostrar o empreendimento Isso Gostou, já vai no escritório dele Exatamente E já faz o processo lá Esse empreendimento não tem esse problema que aconteceu agora não É de uma construtora altamente conceituada, tá? Um abraço aí, Jefferson Seu médico, paga o almoço, que aqui é amarrado Olha lá em Campina Grande